Eu quero partilhar com vocês o texto que está em 2 Timóteo capítulo 4, o pastor Josué falou de Paulo e eu quero de novo falar sobre Paulo, uma outra perspectiva, mas recorrendo a esta passagem, 2 Timóteo 4, 6 a 18, Abra sua Bíblia comigo por favor, vocês todos sabem que, esse texto, são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia, antes do seu martírio, ele estava preso na masmorra Mamertina, em Roma, já sentenciado a morte, aguardando o dia da sua execução, e ele escreve para o seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, e a partir do verso 6, ele diz, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça, está guardada, a qual o senhor reto juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam, a sua vinda, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente, foi para Galácia, Tito, para Dalmácia, somente Lucas está comigo, Toma contigo Marcos, e traz-o, pois me é útil para o ministério, Quanto atíquico, mandei-o até Éfeso, Quando vieres, traz os livros que deixei em Trode, na casa de Carpe, como os livros, especialmente, os pergaminhos, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras, Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente, As nossas palavras, Na minha primeira defesa, ninguém foi, A meu favor, Mas todos me abandonaram, Que isso não lhe seja posto em conta, Mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, Para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, E todos os gentios ouvissem, E fui libertado, Da boca do leão, O Senhor me livrará também, De toda obra maligna, E me levará salvo, para o seu reino celestial, A ele, Glória pelos séculos, Dos séculos, Amém. Vocês sabem que Paulo, Esteve preso em Roma, duas vezes, A primeira prisão, Nos anos 61, 62, A segunda prisão, Nos anos 66, 67, Na primeira prisão, Quem estava por trás, Conspirando contra ele, Eram seus compatriotas, Eram os judeus, Na segunda prisão, Quem estava por trás, Orquestrando, Era a máquina mortífera, Do império romano, Na primeira prisão, Paulo foi preso, Como um apóstolo, Como um pregador do evangelho, Na segunda prisão, Ele foi preso, Como um malfeitor, Como um bandido, Como um criminoso, Na primeira prisão, Ele estava, Com liberdade condicional, Ele podia receber pessoas, E ministrar a elas, Na segunda prisão, Ele foi jogado, Na masmorra marmetina, Um lugar úmido, Escuro, Frio, Insalubre, De onde as pessoas, Saíam leprosas, Ou para o martírio, Na primeira prisão, Paulo orou para sair, Pediu oração para sair, E de fato saiu, Na segunda prisão, Ele não pediu oração para sair, Ele não orou para sair, Porque já escreveu, Como alguém sentenciado a morte, No corredor da morte, Aguardando o dia, Da sua execução, Talvez você pergunte, Mas o que levou Paulo, A segunda prisão? E todos vocês sabem, A tragédia que ocorreu, No dia 17 de julho, Do ano 64, Quando a mais rica, A mais populosa, A mais poderosa, Cidade do mundo, A capital do império, A chamada cidade eterna, A cidade de Roma, Foi incendiada, Não um incêndio localizado, Mas um incêndio, Generalizado, Ficamos perplexos, E chocados, Recentemente, Quando a catedral, A catedral de Notre Dame, Em Paris, Foi incendiada, Chamou a atenção do mundo, Imagine o que é, A maior cidade do mundo, Ardendo em chamas, Sete noites, E seis dias, O imperador Nero, Assistia a esse espetáculo, Do alto da torre de mecenas, Muito provavelmente, Conforme alguns historiadores, O próprio, Protagonista do incêndio, Quando o incêndio acabou, No dia 24 de julho, Do ano 64, 70% da cidade, Estava destruída, Dos dez bairros, Das cidades, Dos 14 bairros, Da cidade, Dez estavam devastados, Curiosamente, Densamente povoados, Por judeus e cristãos, Isso dá um anero, Um álibi, Botar a culpa, Do incêndio de Roma, Nos cristãos, E começa um verdadeiro, Massacre, Contra a igreja, Faltou madeira, Para fazer cruz, Tamanha quantidade de crentes, Crucificados, Quando não tinha mais madeira, Os crentes eram amarrados, Em postes, Cobertos de piche, E queimados vivos, Para iluminar, As noites de Roma, A essas alturas, Paulo, O maior líder, Do cristianismo, No ocidente, E ele é procurado, E ele é caçado, E ele é encontrado, Muito provavelmente, Em Troade, Na casa de carpa, Não dá sequer, Para pegar seus objetos pessoais, Sua capa, Seus livros, Seus pergaminhos, E ele é jogado agora, Dentro daquela masmorra, Marmertina, De onde as pessoas, Saíam leprosas, Ou para o martírio, Pois foi desta masmorra, Que ele escreveu esta carta, Mas antes de entrar, Na exposição do texto, É preciso entender, O que estava acontecendo, Em virtude, Dessa segunda prisão, Confira comigo, Capítulo 2, Versículo 9, Desta carta, Ele diz para Timóteo assim, Timóteo, Pelo evangelho, Eu estou sofrendo, Até algemas, Como um malfeitor, Preste minha atenção nisso, Paulo está preso, Como um bandido, Pense nos fake news, Da época, Circulando pelo império, Conhece aquele pregador? Aquele famoso apóstolo, Pois é, Aquele cara é um bandido, Está preso, Estava por trás, Do incêndio de Roma, Jogaram lama, No nome dele, Atentaram, Contra a honra dele, Macularam, O nome dele, Mas tem mais, Olha comigo, Capítulo 1, Versículo 15, Estáis ciente, De que todos os da Ásia, Me abandonaram, Preste atenção, Quem são esses da Ásia? São os membros, Das igrejas, Que ele plantou, Direta ou indiretamente, Gente que era fruto, Do seu ministério, Gente que conhecia, O seu caráter, Impoluto, Da sua honra, Imaculada, Que em virtude, Da situação de Paulo, Se acovarda, E não tem coragem, De se apresentar, Para dizer, Eu conheço este homem, Ele não é um bandido, Ele não é um malfeitor, Ele não é um criminoso, É um homem honrado, Eles se afastam, Covardemente, Olha o estrago, Que isso pode produzir, No coração de um homem, Mas tem mais, Olha comigo, Capítulo 1, Versículo 8, Ele diz assim, Para Timóteo, Timóteo, Não te envergonhes, Portanto, Do testemunho, De nosso Senhor, Nem do seu encarcerado, Que sou eu, Talvez nada machucou, Mais Paulo, Que isso aqui, Timóteo, Era o mais próximo, Amigo, E colaborador, De Paulo, Timóteo, Está com vergonha, De Paulo, Está cheio, De constrangimento, Se acovardando, Dizendo, Não, Esse homem é meu pai, Na fé, Esse homem é honrado, Esse homem é um homem de Deus, Ele não é um criminoso, Ele não é um bandido, O próprio Timóteo, Está com vergonha, Do seu pai na fé, Mas tem mais, Confira comigo, Capítulo 4, Versículo 16, Até hoje, Até hoje, Nas maiores e melhores, Escolas de direito do mundo, Se estuda o direito romano, Inobstante, Paulo, Estar debaixo, De uma acusação, Tão grave, Sob a imputação, De um crime, Tão horrendo, Ele teve, Direito de defesa, Marcaram a primeira defesa, Marcaram uma audiência, E certamente, Paulo vai para essa audiência, Na expectativa, De que haverá lá, Muita gente para defendê-lo, Quando ele chega, Não tem ninguém, Ninguém, Mas não é porque, O trânsito de Roma, Estava congestionado não, É porque as pessoas, Deliberadamente, O abandonaram, Colhendo, Depois de um investimento, Tão longo, E tão profundo, Na vida de milhares, Um resultado amargo, De uma profunda, E dramática, Ingratidão, Mas tem mais, Confira comigo, No capítulo 4, Versículo 6, Ele diz, Quanto a mim, Já estou sendo oferecido, Por limação, E o tempo da minha partida, Chegada, Sabe o que ele está dizendo? Ele sai dessa audiência, Dessa primeira defesa, Sentenciado, A morte, E ele escreve esta carta, No corredor, Da morte, A grande pergunta, Queridos colegas, Pastores, E líderes, Aqui presentes, É esta, O que é que um pastor, Um líder, Nessas circunstâncias, Velho, Pobre, Cheio de cicatrizes, Acusado injustamente, Abandonado, Pelos seus, Amigos, Aguardando, O dia da sua execução, Tenha a dizer, Para você, E para mim, Hoje, Para encorajar, O nosso coração, E este homem, Vai repartir, Conosco, Oito princípios, Para nos encorajar, Primeiro princípio, Confira comigo, Versículo 9, Ele diz, Procura, Vir, Ter, Comigo, Depressa, O princípio é este, Quando a crise, Bater a porta, Da sua vida, Tenha humildade, E a coragem, De pedir ajuda, Não fique sozinho, A crise chega, Irmãos, E chega para todos, E na hora, Da angústia, A solidão, É uma péssima companhia, Posso lhes garantir isso, Talvez a classe, Mais solitária, Do mundo, É a classe pastoral, Nós cuidamos, De gente, Mas nós, Não abrimos o coração, Com quase ninguém, Temos medo, Que alguém puxe, O nosso tapete, Uma das coisas, Que mais me machucou, Nos últimos tempos, Foi a quantidade, De pastores, Aqui no Brasil, Que cometeram suicídio, E a pergunta, É porquê, Meu Deus? Porquê, Que esse colega, Não tinha um amigo? Alguém, Para abrir o coração, Para dividir seu fardo, Para repartir, Suas dores, Você e eu, Precisamos de amigos, Do peito, Para quem, Abriu o coração, Para quem dizer, Vem ficar depressa, Comigo, Eu preciso de ajuda, Eu preciso de companhia, Eu preciso de alguém, Do meu lado, Eu não quero ficar sozinho, Eu não posso ficar sozinho, Vem logo, Gente, Precisa de Deus, Mas gente, Precisa de gente, Gente, Segundo princípio, Versículo 10, Porque Demas, Tendo amado o presente século, Me abandonou, O princípio é este, Quando as pessoas, Decepcionarem você, Cuidado, Não faça registro, De mágoas, Irmãos, Isso não é uma possibilidade, Isso é um fato, As pessoas, Vão nos decepcionar, E nós, Vamos decepcionar, As pessoas, A questão, Não é o que as pessoas, Fazem com você, Ou farão a você, É como você vai reagir a isto, Se você guardar mágoas, Você adoece, Você perde o foco, É hora de espremer, Todo o pus da ferida, E não fazer arquivos, De memórias amargas, Há um livro, Que li, Que me ajudou muito, Em busca de sentido, De Victor Frank, Um dos melhores livros, Que já li, E ele diz, Duas coisas, Que me marcaram, Nesse livro, Ele foi, Um sobrevivente, De um campo, De concentração, E ele diz, Que as pessoas, Que sobreviveram, Nos campos, De concentração, Não foram aquelas, Que lutaram, Para sobreviver, Mas foram aquelas, Que apesar das circunstâncias, Lutaram, Para ajudar, Outras pessoas, A sobreviverem, Se você focar em você, Você adoece, Você morre, A segunda coisa, Que ele me disse, Que me marcou muito, É que, Há uma coisa, Que ninguém, Pode tirar de você, Ninguém, É a liberdade, E o direito, Que você tem, De não, Terceirizar, Seus sentimentos, De não, Revidar, Diante, Das injustiças, Sofridas, As pessoas, Podem tirar, Sua liberdade, Seus bens, Sua família, Sua própria vida, Mas elas, Não podem, Exigir, Que você, Reaja com elas, Do jeito, Que elas fizeram com você, Se elas falarem, Mal de você, Você pode falar bem delas, Se elas, Perseguirem você, Você pode, Abençoar a elas, Se elas, Machucarem você, Você pode ser, Um bálsamo, Na vida delas, Terceiro princípio, Confira comigo, Versículo 11, Toma contigo Marcos, E traz-o, Pois me é útil, Para o ministério, O princípio é este, Quando você, Reconhecer, Que cometeu um erro, Tenha humildade, De pedir perdão, De resolver, Essa pendência, Para você, Entender o versículo 11, Você precisa entender, Mais dois versículos, Da Bíblia, O primeiro deles, É Atos 13, 13, Quem é esse Marcos aqui? Era aquele auxiliar, Dos dois missionários, Barnabé e Saulo, Quando saíram de Antioquia, Ele foi como auxiliar, Dos dois, Mas diz a Bíblia, Que em perto da panfilha, Esse jovem, Abandonou, Esses dois missionários, E voltou para Jerusalém, A pergunta é, Porquê que o João Marcos, Voltou para a casa, Da sua mãe, Em Jerusalém, O texto, O texto bíblico, Não responde, Porém, Podemos, Deduzir, Pelo menos, Três possibilidades, À luz da Bíblia, Primeira possibilidade, Ele era muito jovem, Quando saiu em companhia, Dos dois missionários, E pensou talvez, Que missões fossem turismo, Quando ele percebeu, Que não era turismo, Ele se decepcionou, A segunda possibilidade, Que quando saíram de Antioquia, O líder da caravana, Era Barnabé, E não Saulo, O Espírito Santo, Mandou separar, Barnabé e Saulo, E não, Saulo e Barnabé, Então o líder, Era o Barnabé, Primo dele, Mas em Paphos, A liderança muda, De Barnabé, Para Saulo, Que muda, Para o nome de Paulo, E ele deve ter pensado, Sobre a liderança do meu primo, Eu tinha coragem de ir, Sobre a liderança do outro, Eu não vou não, A terceira possibilidade, Eu creio na terceira, É que está escrita, Em Gálatas 4, 14 a 18, Que Paulo pregou o Evangelho, Pela primeira vez, Na Galáxia, Antioquia, Antioquia da Pisídia, E Cônio da Herbilistra, Por causa de uma enfermidade, Física, Que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo, Chama em 2 Coríntios 12, 7, De um espio na carne, Mensageiro de Satanás, Para lhes bofetear, Afim de que ele não se ensoberbecesse, Talvez, Perguntinha de Rodapé, O espio na carne de Paulo, Veio de Deus, Ou de Satanás? E a resposta clara, É, Veio de Deus, E por que você sabe? Por causa do propósito, Para que ele não se ensoberbecesse, Você tem dúvidas, De que o diabo trabalha, 24 horas por dia, Para fazer de você, Um pavão, Um balão, Soberbo, Mas se o espio na carne, Veio de Deus, Como é que Satanás, Esbofeteava a cara de Paulo, Com esse espinho? Porque esse é o papel de Satanás, Quando a providência de Deus, É carrancuda, E as vezes é, Satanás chega e diz aí, Está vendo aí? Você não é crente? Você não é pastor? Você não é líder? Está nessa magrela aí, Está doente, Está passando problema financeiro, Se você fosse crente mesmo, Ou se Deus amasse você mesmo, Você não estava nessa não, Aí Satanás bate, Na sua cara, Com o sofrimento, Com a doença, Passando a ideia, De que crente, Tem que estar blindado, Jesus nunca prometeu, Nem para você, Nem para mim, Que nós não teríamos lutas na vida, O que prometeu, É estar conosco, Todos os dias, Até a consumação, Dos séculos, Diz os historiadores, Os estudiosos, Que essa região, De perto da panfilha, Era uma região pantanosa, Alagadiça, Com forte incidência, De malária, E muito provavelmente, Paulo pega uma malária aqui, Porque não consta a Bíblia, Que ele saiu de Antiaquia, Doente, Mas consta a Bíblia, Que ele chegou na galáxia, Doente, Então ele contrai, Essa doença, Certamente no caminho, E ele deixa, Essa região pantanosa, Sobe as montanhas, Do Cáucaso, E vai lá, Para a galáxia do sul, E ele chega lá, Diz os historiadores, Diz os médicos, Que essa, Essa questão da malária, Dá uma dor de cabeça, Alucinante, Afetando a visão, Os crentes, Queriam arrancar os próprios olhos, Para dá-los a Paulo, Então é provável, Que o João Marco, Deve ter pensado assim, Eu estou muito novo, Para ficar doente, Vou voltar para a casa, Da minha mãe, Mas o segundo texto, Que é importante entender, É Atos 15, 36 a 41, Depois do concílio, Da igreja de Jerusalém, Que resolveu, O problema doutrinar, Da igreja, Paulo chega para Barnabé, No capítulo 15, 36, Diz, Barnabé, Vamos voltar para a segunda, Via missionária, Barnabé diz, Vem Paulo, Vamos, Vamos visitar, Aqueles irmãos lá, Que nós ganhamos para Cristo, Fortalecer aquelas igrejas, Diz a ver, Que Barnabé, Queria levar o João Marcos, Juntos, O Marcos, E diz a ver, Que Paulo diz, Eu não acho justo, Levarmos aquele, Que nos abandonou, Desde perto da panfilha, Mas é claro, Que Lucas relata isso, De uma maneira, Muito polida, Mas não foi isso, Que aconteceu, Certamente não foi, Eu vou tentar, Parafrasear então, Eu acho, Que foi mais ou menos, O seguinte, Paulo chega para Barnabé, E diz, Ei Barnabé, Terminou o concílio, De Jerusalém, O resultado, Foi maravilhoso, Agora, Está tranquilo, Agora nós podemos viajar, Vamos? Vamos, Claro Barnabé, Vamos sim Paulo, Estou animado, Aí Barnabé disse, Ô Paulo, Sabe de uma coisa? O que foi? Lembra do meu primo? É claro né Barnabé, Que eu lembro do seu primo, Você acredita, Que ele quer voltar com a gente? Paulo fechou a cara, Você está de brincadeira, Comigo né Barnabé? Não, Ele está querendo ir com a gente, Ah Barnabé, Comigo esse cara não vai não, Não Paulo, Ele é jovem, Ele vai ser uma bênção, Para nós, Ele vai nos ajudar, Comigo ele não vai não Barnabé, Não Paulo, Mas você está sendo intolerante, Vamos dar uma chance, Para o rapaz, Comigo ele não vai Barnabé, Mas Paulo, Vamos dar uma chance, Para o rapaz, Comigo ele não vai Barnabé, Houve tal desavença entre eles, Que eles não puderam nem caminhar juntos mais, Por causa do Marcos, Eu fico imaginando irmãos, Que se não tivesse um Barnabé no Marcos, O que que ele seria na vida? Se sentiu descartado, Persona não grata, Diz abril que o Barnabé pegou o Marcos, E foi lá para Chipre, Paulo pegou Silas, E caminhou para outros cantos, Paulo foi preso, Paulo pregou, Paulo plantou igreja, Paulo foi uma bênção, Esse Marcos cresceu, Mais tarde Pedro o discipulou, Escreveu o primeiro Evangelho, O Evangelho de Marcos, Uma bênção, Agora Paulo está preso, No corredor da morte, Fazendo uma faxina na alma, Lembrou do Marcos, Aí ele escreve para o Timóteo, E diz, Ô Timóteo meu filho, Quando você vier, Traz o Marcos com você, Ele me é útil para o ministério, Sabe o que que o Paulo está falando aqui para nós? Você nunca é tão grande, Como quando você é humilde, Sabe o que que o Paulo está nos ensinando aqui? Você nunca perde a sua autoridade espiritual, Por reconhecer um erro, Por reconhecer um erro, E pedir perdão, O que Paulo está nos ensinando aqui, É que nós devemos construir, Pontes de reconciliação, Onde um dia nós cavamos, Abismos de mágoas, O que Paulo está nos ensinando aqui, É que nós não podemos, Tocar o nosso ministério, Deixando pessoas feridas, Para trás, Que o perdão, É uma necessidade vital, Para termos saúde emocional, E espiritual, Quarto princípio, Confira comigo, Versículo 13, Quando vieres, Traz a capa que deixei em Trode, Casa de Carpo, Bem como os livros, Especialmente os pergaminhos, O princípio é esse, Por pior que seja a circunstância, Que você estiver vivendo, Nunca perca, O entusiasmo, E o prazer, De ler, E de estudar, A palavra de Deus, Irmãos, Pense comigo, Paulo está velho, Paulo está com o corpo todo marcado, De chibatadas, Cheio de cicatrizes, O inverno chegou, Está chegando, Ele não tem nenhuma capa usada, Surrada, Para vestir no inverno, Ele está acusado injustamente, Abandonado pelos seus amigos, Sentenciado a morte, E ele escreve para Timóteo, E diz, Timóteo filho, Quando você vier, Traz os meus livros, Mas por favor, Não esqueça dos meus pergaminhos, São as cópias das escrituras, Enquanto eu tiver um fiapo de vida, Enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, Eu quero estudar mais, Eu quero aprender mais, Eu quero crescer mais, Eu escutei um apelo aqui, Quase, Desesperado, Do nosso pastor, O pastor tem que ler, Paulo está morrendo e quer ler, Tem gente que está vivendo e não leu nada, Deixa eu dizer algo simples para você, Se você é pastor, E não gosta de ler, Eu acho que você errou a sua vocação, Quem cessa de aprender, Cessa de ensinar, Você não pode alimentar suas ovelhas, Se você não aprende, E nós temos que ter humildade, Para entender o seguinte, Que outros irmãos já percorreram o caminho, E nós podemos aprender com eles, Quando eu leio um livro, Eu tenho a benção de aprender em uma hora, Duas horas, Três horas, O que o irmão levou dez anos para aprender, Estude irmão, Estude a palavra, Se afadigue na palavra, Para não dar uma sopa rala para o povo, Um das principais causas, Da alta rotação pastoral, Nas igrejas hoje irmãos, É que os pastores, Cansam as ovelhas, Não dando a elas, Pão fresco do céu, Eu conheço pastor, Que chega na igreja, Com a caixa de sermão, No dia que ele esgota, O último sermão da caixa, Ele tem que ir embora para outra igreja, Porque não estuda, Estudar é trabalho, É fadiga, Eu estou com trinta, E seis anos de ministério, Eu ainda gasto pelo menos dez horas, Para preparar um sermão, Pelo menos, É trabalho, O apóstolo Paulo diz, Que é aqueles que se afadigam na palavra, Paulo está morrendo, E quer estudar um pouco mais, É levada, É bands, Na minha � worden, Mas eu tenho, E talvez, Mas eu tenho,